Música Sou rosa naquele que a soma lhe vem Sou rosa naquele que a soma lhe vem Eu sou rosa naquele que a soma lhe vem Eu sou rosa naquele que a soma lhe vem Eu sou rosa naquele que a soma lhe vem Eu sou rosa naquele que a soma lhe vem Eu sou rosa naquele que a soma lhe vem Eu sou rosa naquele que a soma lhe vem Eu sou rosa naquele que a soma lhe vem Eu sou rosa naquele que a soma lhe vem Eu sou rosa naquele que a soma lhe vem Amém. 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 A tua família, seguindo-te a mim, a um ramo de anel. Claro que você vai iluminar o nosso ser Estes a sumir Boa tarde, Merry Christmas Obrigado